Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Seja bem-vinda ao meu canal. E hoje eu vim mostrar pra vocês um pouquinho dos meus acessórios, que eu gosto bastante. Vim de calojinhas pra vocês comprarem e vou aproveitar e vou arrumar a minha penteadeira ali onde eu deixo meus acessórios, porque, assim, tá uma bagunça. Então, bora lá pro vídeo. Espero muito que vocês gostem, tá? Gente, então eu vou deixar vocês posicionados aí e vou mostrando pra vocês. Eu acho que eu vou posicionar a câmera, né, mostrando a gaveta. Na verdade, eu só tenho uma gaveta de acessório e eu quero colocar em duas gavetas. Mas, gente, eu quero muito comprar aquelas divisórias, sabe? Eu sempre falo, ah, eu preciso comprar, preciso comprar e nunca compro. Mas, assim, eu vou ver se eu consigo comprar mês que vem e mostro pra vocês. Mas, enquanto eu não tenho essa divisória, eu vou improvisando, entendeu? Com o que eu tenho aqui em casa. Enfim, vou dando dicas pra vocês também, tá bom? Então, bora lá. Gente, posicionei vocês aqui, ó. Eu troquei de blusa porque minha blusa tava toda cheia de sorvete. Porque eu tomo sorvete e olha o que eu faço. Olha isso. Minha blusa tava toda suja, por isso que eu troquei. Mas, enfim, vou mostrar pra vocês. Eu tenho só essa gaveta, tá vendo? Ó, de acessório. E ó a bagunça que tá. Vou tentar trazer um pouquinho mais perto. Olha a bagunça que tá isso. Então, eu vou tentar tirar tudo e arrumar de novo, tá? Agora eu vou guardar esses tipos de saquinho. Não sei porquê. Esses também. Então, eu vou tirar tudo daqui, tá? Já limpei toda a minha gaveta. Eu vou pegar um paninho e vou limpar ela, passar por dentro. Vou pegar aqui um lenço umedecido. Gente, eu adoro lenço umedecido porque eu consigo limpar bastante coisa. Ó, e vou passar aqui dentro. E o bom é que fica com cheirinho, né? Cheirinho de neném. Então, eu vou dar uma limpada aqui. E esses potinhos aqui, ó. Eu peguei, na verdade, porque veio dentro de um ovo de Páscoa. E que vinha três chocolates aqui. Aí, como eu acho que dei um pro Marcos e eu ganhei outro ovo de Páscoa igual, eu guardei esses dois potinhos pra mim. Então, eu deixo aqui porque ele deixa meus acessórios bem separadinhos por ter essa divisão, tá? Essa caixinha aqui, ó. Ela veio, acho que é um relógio, se eu não me engano. E aí, eu abri ela. E aí, eu deixo ela assim. Então, eu consigo deixar acessórios aqui também. Tenho essa caixa aqui da Vivara. Na verdade, eu coloquei esse anel solitário aqui, mas não é da Vivara, tá? Aqui veio o meu berloque. Então, ó. Ela é linda, né? E esse daqui era duas caixinhas que eu acho que eu ganhei no aniversário de 15 anos. E aí, eu colei. E aí, então, fica duas repartições aqui, tá vendo? E eu deixo ela aqui. E aí, eu tenho essa caixinha que é cheia de brinco, berloque, coisa que eu nem uso. Nem sei porque eu tenho. E aí, eu vou deixar aqui. Tenho essa caixinha, que na verdade era a parte de baixo dessa tampa. E aí, ficam algumas coisas douradas, mas tipo, que eu não uso. Então, eu vou deixando aqui. Mas eu vou arrumar. Eu vou tirar tudo isso daqui, pra gente arrumar. Um pouquinho das joias aqui que eu tenho. Tá uma bagunça, eu vou mostrar pra vocês, ó. Ó como que tá aqui. Uma bagunça, tá dando pra vocês verem. Enfim, vou mostrar alguns certificados, porque eu guardo tudo, na verdade. Gente, então, essa daqui foi uma lojinha que eu comprei os meus anéis recentemente. Até mostrei nos meus stories, ó. Ela chama Céu de Prata. Talvez vocês já tenham ouvido falar. Ganhei uma flanelinha. Eu deixei ela guardada, nem usei ainda. E aí, vou mostrar o que que veio pra vocês. Adorei essa loja. Então, aqui tá a minha nota. E com a garantia. E eu, então, eu guardo. Aqui também tem esse negócio de correio. Não sei porque eu guardo, mas eu gosto de guardar, né? Vai que algum dia dá algum problema. Então, eu vou deixar por aqui até um ano. Depois eu jogo fora. O certificado de garantia, não. Mas essa notinha do correio aqui, vou deixar mais ou menos um ano e depois eu jogo. Eu ganhei também esse planfletinho aqui com 10% de desconto na minha segunda compra. Então, eu tô guardando porque não tem validade. E eu guardo aqui dentro desse envelopinho. E guardo também a minha planela, ó. Vou abrir ela pra mostrar pra vocês. Eu nunca usei, gente. É porque os meus anéis são bem novos. Ó, a planelinha é uma graça, né? Aí, eu guardo aqui. Quando eu precisar, eu tenho. E os anéis, gente, são de prata 925. Então, é prata de verdade. Não empretege, tá? E são anéis em conta. Assim, entre 40... Tem até de 150 reais. Mas aí, depende do que você quer também, né? E também na Sal do Mar. É uma lojinha muito maravilhosa. Eles também é em prata 925. Então, não empreteja. E lá, eu comprei esse aqui, ó. Esse anel solitário. Ele é maravilhoso. Vou colocar na mão pra vocês verem. Olha que lindo, gente, que fica. Perfeito, né? E eu coloco... Eu gosto de deixar ele nessa caixinha da Vivara. Que eu acho que fica super bonitinho. Como eu falei pra vocês, essa caixinha veio no Uberlock da Vivara. E aí, como o Uberlock fica na pulseira, eu guardo esse anel solitário aqui dentro. Vou mostrar pra vocês a minha Life Vivara, que é a minha pulseira. Na verdade, ela não tá aqui, né? Ó. É muito linda, gente. Eu nem uso. Eu deixo guardadinha. E minha pulseira também eu tiro ela daqui, porque direto eu uso, ó. Então, é um plástico, tá vendo? Ó. Bem legal, né? E eu guardo. Algumas pessoas me indicaram a colocar uma foto aqui dentro, sabe? Pra ficar tipo um... Um quadrinho. Mas, por enquanto, eu vou deixar ela guardadinha. E eu guardo aqui dentro. E minha pulseira. Vou mostrar a minha pulseira. Minha pulseira da Vivara, eu guardo ela aqui dentro desse saquinho, né? E deixo ela sozinha aqui dentro. Ó. Vou mostrar. Pra vocês, né? Tem muita gente que tem curiosidade. Já me perguntou no Instagram. Então, por isso que eu vou vir mostrar pra vocês. Ó. Eu tenho esse elefantinho aqui, ó. Que é lindo, gente. Sou apaixonada nele. Não sei se tá focando. Pera aí. Ó. Que gracinha. Ele é super fofo. E ganhei de brinde, como eu falei pra vocês, aquele berloque da Céu de Prata. Esse berloque aqui de coração. Por enquanto, gente, eu tenho só isso. E essa minha pulseira, acabei não mostrando, né? Mas o fecho dela, ó, é em T. Tá? É bem diferente. E eu comprei porque tava na promoção. Acho que tudo ficou duzentos e poucos reais. Então, eu guardo ela aqui, ó, sozinha. Vou deixar já ela aqui. Essas coisas aqui de garantia eu vou guardar em outro lugar. Que eu acho melhor. Tenho, gente, esse brinco que eu acabei comprando e não usando. Eu comprei pro carnaval. Mas eu guardo, né? Scratch, eu acho que fala. É assim que fala, gente. Scratch. Scratch, sei lá. Ó, eu peguei nessa verde militar e nesse roxo aqui, tá vendo o vinho? Maravilhoso pra prender o cabelo. E tá super estiloso também. E, gente, eu vou deixar elas aqui, ó. Bem no fundinho, sabe? E vou mostrar agora pra vocês meus acessórios mesmo que eu acabei enrolando, né? Eu comprei também, recentemente, essa brisilinha aqui, que é super fashion, né? Super estilosa. Deixa eu prender no cabelo. E eu vou deixar ela aqui, ó. Fica mais fácil pra mim pegar. Então eu vou mostrando pra vocês, porque senão eu vou ficar falando o vídeo todo. Gente, já terminei aqui. E vou mostrar pra vocês meu bagunçado e arrumado, tá? Porque ficou meio bagunçado, mas arrumado. Então eu vou mostrar pra vocês como eu fiquei. Como eu falei, eu troquei de blusa, gente. Porque aquela minha tava cheia de sorvete, que eu dei o bem. Então ia ficar super feia. Até minha calça tá sujinha aí, como vocês viram no vídeo, né? Eu não ia tirar. Mas, enfim, vou mostrar pra vocês como tá pra vocês. Então aqui eu deixei alguns pingentinhos, que eu não sei onde tá o colar. Deixei esse colar aqui em E. E aqui, gente, ó. Fui deixando meus brincos, tá vendo? Esses brincos aqui, ó. Deixa eu pegar um outro. Ó, então aqui eu deixei alguns brincos separados, tá vendo, ó. Aqui deixei meus anéis que eu mostrei pra vocês, tá? Então isso foi muito útil pra mim. Deixei meus óculos de sol aqui. Minha pulseira da Vivara. Esse anel. Aqui deixei aquela de show que eu falei pra vocês. E esse brinco que eu perdi, eu não sei onde tá. Mas por isso que eu não tô jogando, eu não joguei fora ainda. Porque talvez eu ache perdido por aí. Porque eu perco muito acessório. Deixei essa choker, que na verdade é um conjuntinho desse brinco aqui. Porque eu não sei onde tá o outro parzinho. O outro brinco. A minha pulseira, né, que na verdade é biju. Da imitação da Pandora. Alguns brincos pratas aqui, tá vendo? Aqui deixei esse acessório e esse relógio meu. Aqui deixei a Scratch, tá vendo? A tiara, o sabonete. Coloquei umas xuxinhas e uma presilha. Aqui dentro eu deixei todos os meus burloks. Então, meus burloks que não são originais, tá? Eu deixei tudo aqui dentro. Porque assim eu não perco. Minha pulseira da Vivara. Ai que deixei todos os meus... Todos os meus colares em dourado. E aqui alguns em prata que, gente, eu não sei como que consegue... Ficar tão bagunçado assim. Às vezes eu passo horas desenrolando o colar. E ali, ó. Deixei os brincos que eu não uso muito, tá vendo? Então ficou assim, gente. Essa bagunça arrumada. Ah! E aqui dentro, ó. Tá alguns anéis que eu também, tipo, não uso tanto, sabe? E que é anéis biju. Então eu deixei tudo assim. Ficou meio bagunçado? Ficou meio bagunçado. Mas tá bom. Melhor do que tá, não fica. Ó. Então ficou assim, gente. Tô apaixonada em prata. Se alguém quiser me dar prata, tô aceitando. Eu sou louca em prata, como vocês viram, né? Mas é isso. Vim mostrar um pouquinho dos meus acessórios pra vocês. Gente, tava editando o vídeo e percebi que eu não gravei o final do vídeo. Então eu vim aqui. Hoje é outro dia, né? Eu precisava gravar isso. Então hoje é outro dia. Não é o mesmo dia do vídeo. Mas enfim. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa bastante like aí pra mim. Vai me ajudar muito. Comenta aqui embaixo sugestões de vídeo pra mim. E me segue lá no meu Instagram que eu vou estar deixando aqui pra vocês. E compartilha com todo mundo, tá? E é isso. Beijo.